Chegamos ao final de 2024 e neste mês nós temos vários eventos importantes para a economia global e nacional também. Teremos as últimas decisões de juros do ano por aqui e nos Estados Unidos, que devem ditar o rumo da política monetária nos dois países. Quer saber como isso impacta o seu dinheiro e como investir neste mês? Eu sou Camila Fioravanti, especialista de portfólio e recomendação do Itaú. E eu sou Martim Iglesias, especialista líder em recomendação do Itaú Unibanco, e nesse vídeo você confere a análise do cenário e recomendação de investimentos de dezembro do Itaú Personalité. Vamos começar falando do cenário internacional para embasar a nossa alocação em produtos no exterior, mas também para entender as perspectivas macroeconômicas. Nos Estados Unidos, com a reeleição de Donald Trump, o cenário econômico aponta para algumas importantes mudanças. Espera-se a implementação de medidas como o aumento de tarifas comerciais e expansão fiscal. que podem elevar os riscos inflacionários. Embora essas políticas possam reduzir o crescimento econômico no médio prazo, iniciativas fiscais, incluindo o aumento de gastos e cortes de impostos, devem sustentar a atividade no curto prazo. No entanto, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, deve limitar os cortes nas taxas de juros a 150 pontos base, reduzindo as expectativas de maior flexibilização monetária. A força do dólar, impulsionada pelos juros elevados, representa um desafio adicional para economias emergentes, como o Brasil. Na Europa, a projeção de crescimento da zona do euro foi mantida em 0,8% para 2024 e reduzida para o mesmo nível em 2025, indicando perspectivas fracas para a região. E o Banco Central Europeu continua a implementar corte de juros com previsão de redução da taxa terminal para 2%, acompanhada por uma desvalorização do euro. E o contexto europeu reflete uma combinação de desafios externos e internos, dificultando uma recuperação mais robusta. Já na China, por sua vez, o crescimento econômico enfrenta desafios diante de um ambiente global mais protecionista e da possibilidade de nova escalada nas tensões comerciais com os Estados Unidos. Embora o governo chinês tenha sinalizado estímulos fiscais para 2025, essas medidas têm impacto limitado no curto prazo. Para 2024, a previsão de crescimento foi mantida em 5%, mas revisada para 4% em 2025, refletindo um ambiente global adverso. Aqui no Brasil, o principal destaque é o fiscal. Após algumas semanas de expectativa, o governo federal anunciou o pacote de contenção de gastos que visa equilibrar as contas públicas, com uma estimativa de economia de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. No entanto, estimamos uma economia potencial de R$ 53 bilhões, sendo R$ 23 bilhões em 2025 e R$ 31 bilhões em 2026, e mantemos a nossa avaliação de que o pacote ficou aquém do esperado. Acreditamos que o pacote pode ser insuficiente para o cumprimento do limite de despesas previsto pelo arcabouço fiscal até 2026. Além disso, as medidas vieram acompanhadas do anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, com custo estimado de R$ 38 bilhões e compensação via tributação de rendas superiores a R$ 50 mil mensais. Essa necessidade de ajustes de despesas e a incerteza quanto ao cumprimento do arcabouço fiscal configuram um cenário desafiador para a política fiscal brasileira nos próximos anos. Já a atividade econômica mostra sinais de desaceleração no terceiro trimestre, devido a uma redução gradual do impulso fiscal e uma menor contribuição do ciclo de crédito. A projeção de crescimento do PIB para 2024 mantém-se em 3,2%. Para 2025, a projeção foi revista para 1,8%, refletindo uma taxa de juros mais elevada, menor impulso fiscal e crescimento global mais fraco. O terceiro ponto importante para acompanharmos é a inflação, que segue ainda mais pressionada e com riscos elevados. Em outubro, o IPCA registrou alta de 0,56%, acelerando no acumulado de 12 meses de 4,42% para 4,76%, acima do teto da meta de inflação. Lembrando que a inflação alta é o principal motivo para o Banco Central manter os juros em patamares mais elevados, então seguimos de olho no quanto isso refletirá em novos aumentos da Selic. Diante desse cenário, mantivemos nossa projeção para o crescimento do PIB em 3,2%. Também alteramos a nossa estimativa para o IPCA, que passou de 4,4% para 4,8% ao final de 2024. Mas, Martim, e o investidor com isso? Agora que já passamos o cenário lá de fora e do Brasil, é hora de entender como fica a alocação para o mês de dezembro. Bom, falamos do cenário internacional, do cenário local, e agora eu vou trazer as oportunidades de investimento que esses acontecimentos trouxeram para compor a carteira de investimentos. Falando da Bolsa Local, diminuímos nossa alocação nessa classe justamente por causa do aumento da percepção de riscos no fiscal e da perspectiva de inflação e dólar mais elevados. Por exemplo, para um investidor de perfil arrojado, em épocas de mercado em equilíbrio, recomendamos ter 10% da carteira em ativos de Bolsa Local. Estávamos já com uma alocação abaixo do habitual, de 6%, e agora reduzimos a alocação para 3% da carteira. Vale a pena conferir depois como ficou esse percentual para o seu perfil. Mas ainda recomendamos uma parcela da carteira nessa classe, ainda que menor, para capturar as oportunidades que esse período de maior volatilidade podem trazer. E nossa preferência é por produtos com estruturas com proteção de capital. E lembrando, a gente recomenda essa classe apenas para os perfis moderado, arrojado e agressivo e em percentuais limitados da carteira. Antes de investir, verifique seu perfil. Já na renda fixa, o destaque continua aos indexados à inflação. E nesse momento, estamos com a alocação maior do que o normal, justamente por conta das perspectivas de aumento da inflação. Esses investimentos oferecem uma proteção do patrimônio, além de uma taxa pré-determinada. Com o IPCA já acima do teto da meta, em 4,77% ao ano, e somado a essa taxa uma remuneração pré-fixada, essa classe de investimentos está em um patamar bastante atrativo. Um dos produtos alinhados a essa estratégia é o Tesouro IPCA+, principal 2035, que está remunerando a taxa do IPCA+, cerca de 7% ao ano, agora no início de dezembro. E continuando na renda fixa, mas falando de pós-fixados, a gente vê a taxa básica de juros, a Selic, em patamares elevados e com perspectiva de mais aumentos para o controle da inflação. Essa classe tem menor risco de mercado e o percentual que reduzimos na bolsa foi transferido para essa classe. Agora vamos falar sobre a alocação internacional. Nesses momentos de maior volatilidade local, é ainda mais importante ter diversificação internacional na carteira, porque as classes de ativos locais acabam sendo correlacionadas e produtos internacionais trazem exposição a fatores que são pouco influenciados pelo que acontece aqui, além de proteger contra a alta do dólar, já que está em patamar historicamente alto. Para a renda fixa internacional, há uma série de oportunidades que podem ser exploradas, e reforço que você pode explorar esse mercado global tanto na renda fixa como na renda variável internacional via Avenue, a maior corretora americana com foco em público brasileiro. Lá, você conta com uma vitrine completa de produtos, além de recomendações de carteiras conforme o perfil e alinhadas à visão econômica e de classes de ativo do Itaú. Aqui na descrição você tem um link para você saber mais. Trazemos essas recomendações na nossa carta mensal que você também pode conferir acessando o link aqui na descrição. Chegou o momento de conferir a alocação ideal e os produtos recomendados para cada perfil de investidor para este mês. Recomendamos que você pare o vídeo ou acesse a nossa carta de recomendação para consultá-los com calma. Se você ainda não conhece seu perfil de investidor, acesse o aplicativo do Itaú Personalité para descobri-lo. Se preferir, você também pode baixar o Win ou Itaú, que oferece a experiência completa de investimentos do Itaú Personalité. Com a mesma agência e conta, você pode investir em renda variável, com zero de corretagem, receber assessoria digital 24 horas e muito mais. Todos os links estão aqui na descrição. Com a mesma agência e com a mesma agência e com a mesma agência. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado por assistir e a gente se vê em janeiro. Até lá. Até.